Olá! Na primeira aula, vimos o conceito de suspensões orais descrito na farmacopéia brasileira, bem como algumas características dessa forma farmacêutica, suas vantagens e desvantagens. Nesta aula, vamos falar mais sobre a formulação, os recipientes utilizados e características que devem ser levadas em conta para obter um produto de qualidade ao final do desenvolvimento. As suspensões orais farmacêuticas podem chegar ao paciente como suspensões prontas para o uso ou na forma de pós para a suspensão, tendo o paciente que reconstituir na hora do uso. Antiinflamatórios e antiácidos são exemplos corriqueiros de suspensões prontas para o uso, ao passo que os antibióticos são comumente comercializados na forma de pós para a suspensão. A partir de agora, vamos estudar os principais recipientes utilizados nas formulações das suspensões orais. As formulações devem ser adequadas a cada produto e também levam em consideração o grupo de pacientes para o qual se destina. Uma suspensão é constituída basicamente pelo fármaco e um veículo no qual seja insolúvel. Cada um dos recipientes que constituem a formulação desempenha um papel para a manutenção das características fisico-químicas e sensoriais do produto. A descrição da utilização de agentes tampão, conservantes, corantes, edulcorantes e aromas foram descritas na aula sobre soluções orais. Nesse momento, vamos apenas citá-los como componentes da formulação. Nas suspensões, o fármaco deve ser insolúvel no veículo em que está disperso. Outro ponto muito importante a ser notado é a distribuição do tamanho de partículas para evitar problemas de estabilidade física e cristalização. O controle do tamanho de partículas ainda contribui para a impalpabilidade do material suspenso, evitando a sensação de arenosidade na boca após a ingestão do medicamento. Outra característica a ser observada é quanto à afinidade pela água. Compostos iônicos, como o hidróxido de alumínio, são facilmente molháveis e se dispersam facilmente em veículos aquosos. A maioria das moléculas orgânicas formam partículas hidrofóbicas que não se dispersam com facilidade em um veículo aquoso, requerendo o uso de um agente molhante. Veículo pode ser definido como transportador de insumos farmacêuticos ativos em preparações líquidas. Os principais veículos utilizados para suspensões orais são aquosos, por serem inodoros, atóxicos, fisiologicamente compatíveis e não irritantes. Veículos oleosos são menos utilizados para suspensões orais. Os agentes de suspensão são materiais que, quando adicionados à formulação, aumentam a viscosidade do veículo e retardam a sedimentação das partículas. Dentre os agentes suspensores mais utilizados, podemos citar os derivados de celulose, como a carboximetilcelulose, e o conjugado de celulose microcristalina e carboximetilcelulose sódica. As gomas naturais, como a goma xantana e goma arábica, e alguns polímeros sintéticos, como a polvidona. A concentração desses recipientes na formulação varia entre 1% e 5%, podendo ser maior dependendo das características de viscosidade desejada. É preciso escolher com cuidado o agente suspensor a ser utilizado na formulação. Pode ocorrer a adsorção do fármaco na cadeia polimérica do agente suspensor e, consequentemente, diminuir a biodisponibilidade dessa formulação. Outro ponto a ser considerado é a acidez do estômago, que pode alterar as características físicas da suspensão e, consequentemente, a taxa de dissolução do fármaco suspenso, já que a viscosidade da suspensão é uma característica dependente do pH. Existem diferentes especificações comerciais para um mesmo agente suspensor, levando em consideração sua aplicação. Um exemplo é o conjugado de celulose microcristalina mais carboximetilcelulose sódica, que são comercializados nas formas 581p e 591p para suspensões prontas para o uso, e na forma 611p, que é utilizado nas formulações de preparo extemporâneo. Por conterem proporções diferentes de celulose e carboximetilcelulose, conferem viscosidades diferentes à formulação. Outro ponto a ser considerado no desenvolvimento da formulação é o comportamento reológico do agente suspensor. Os mesmos conjugados de celulose microcristalina e carboximetilcelulose sódica apresentam comportamento plástico em concentrações inferiores a 1% e tixotrópico em concentrações acima de 1%. Isso impacta diretamente na estabilidade física do produto formulado. Os agentes molhantes são responsáveis por diminuírem a tensão superficial do meio aquoso, revestir a superfície das partículas em suspensão e, portanto, permitir que cada partícula se mole. O objetivo é expulsar o ar preso na superfície porosa das partículas e separar cada partícula de outra adjacente, usando a menor concentração possível. Os agentes molhantes podem ser classificados de acordo com o mecanismo que atuam. Os tensoativos reduzem a tensão interfacial entre o sólido e o líquido, revestindo completamente ou parcialmente a partícula suspensa. Se o tensoativo for cationico ou aniônico, a partícula passa a ter a mesma carga do tensoativo, mas se o tensoativo for não iônico, a partícula também não terá cargas de superfície. Os coloides hidrofílicos formam camadas de revestimento sobre a partícula em suspensão, formando uma superfície hidrofílica sobre partículas hidrofóbicas. Já os solventes, também chamados de co-solventes, diminuem a tensão superficial entre o líquido e o ar, alterando a constante dielétrica e a polaridade do meio, aumentando a molhabilidade de materiais com menor afinidade pela água. Agora que vimos as principais classes de recipientes utilizados na formulação de suspensões orais, vamos dar uma olhada nas bulas de alguns medicamentos, extraídas do bulario da Anvisa, e tentar visualizar como foram desenvolvidas essas formulações. Esta é uma bula de pó para suspensão oral de amoxicilina e clavulanato de potássio. Veja que é possível identificar alguns recipientes na composição do medicamento, que deverá ser reconstituído com água na hora do uso. Com o conhecimento dos recipientes utilizados no desenvolvimento de uma suspensão, podemos identificar a função de cada recipiente descrito na bula. A goma xantana é o agente suspensor da formulação. O ácido succínico vai abaixar o valor de pH da suspensão, já que a amoxicilina e o clavulanato degradam rapidamente em pH alcalino. O clavulanato é encontrado comercialmente associado ao dióxido de silício na proporção de 1 para 1. Dessa forma, o dióxido de silício atua como um dessecante, protegendo o clavulanato da umidade que desencadeia o processo de degradação. A sucralose é um educorante, a essência de laranja, na forma de pó, o flavorizante, e o manitol é o veículo sólido da mistura. Depois de suspenso, também contribui para o aumento da viscosidade da formulação. Por se tratar de pó para a suspensão, podemos sugerir a moagem direta dos componentes para uniformizar o tamanho de partículas. Pode ser utilizado um moinho de facas e martelos, com martelos à frente, ou um moinho cônico. Em seguida, transferir o material para um misturador, que pode ser do tipo BIM ou em V, e homogenizar pelo tempo necessário. Nesse ponto, o controle de qualidade vai tirar amostras de diferentes pontos do misturador para avaliar a homogeneidade da mistura. Após a aprovação, segue para o processo de embalagem em frascos de vidro. Agora, vamos avaliar a formulação de uma suspensão antiácida. O hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio neutralizam a acidez gástrica, e a simeticona é importante no tratamento da aerofagia, promovendo a eliminação dos gases excessivos acumulados no trato gastrointestinal, que contribuem para o aumento da acidez local. Vamos dar uma olhada nos recipientes da formulação. O hidróxido de alumínio é adicionado na forma de gel, o que por si já garante a dispersibilidade desse composto no veículo aquoso, e também confere alguma viscosidade. Essa viscosidade é aumentada pelo xarope de sorbitol, que é um incrementador da viscosidade e também edulcorante. O propileno glicol atua como um consolvente da formulação e é utilizado para solubilizar os conservantes metilparabeno e propilparabeno antes de serem adicionados ao veículo aquoso. A clorexidina de gluconato também é um conservante. As características sensoriais da formulação estão asseguradas pela essência de hortelã, que é um flavorizante, e pela sacarina sódica, que é outro edulcorante. Mas como essa formulação poderia ser desenvolvida no laboratório? Uma sugestão é colocar a maior fração da água possível em um recipiente. Em seguida, dissolver os conservantes metilparabeno e propilparabeno no propileno glicol e adicionar ao veículo aquoso juntamente com a clorexidina. Sempre sobre a agitação e após a completa solubilização dos conservantes, adicionar o gel de hidróxido de alumínio, o hidróxido de magnésio e a simeticona. Em seguida, adicionar o xarope de sorbitol e a sacarina sódica. Nesse momento, a formulação pode ser passada pelo homogenizador de alta velocidade para uniformizar o tamanho de partícula. Esse equipamento será descrito mais à frente nesta aula. Por fim, adicionar o aroma de hortelã. Depois, acertar o volume final da suspensão usando a fração restante da água purificada. Agora que já vimos os recipientes utilizados para formular uma suspensão oral e como podem ser combinados em um produto comercial, vamos ver alguns fatores que contribuem para melhorar ou manter a estabilidade dessas preparações. Durante o desenvolvimento de suspensões, alguns fatores críticos devem ser observados para não afetarem a estabilidade física das preparações. O tamanho de partícula, a velocidade de sedimentação, a redispersibilidade das partículas suspensas e o comportamento reológico da suspensão são pontos muito críticos durante o desenvolvimento desse produto. Nas suspensões orais, em geral, o veículo utilizado é aquoso. Logo, a densidade das partículas é maior que a do meio e esta sedimentam. Caso contrário, as partículas tenderiam a flutuar, dificultando sua distribuição uniforme no veículo. Os fatores relacionados à velocidade de sedimentação das partículas de uma suspensão estão representados nos termos da Lei de Stokes. A Lei de Stokes foi concebida para uma situação ideal, onde as partículas uniformes e esféricas de uma suspensão bem diluída não se colidem e não sofrem atração física ou química uma pela outra ou pelo meio. São condições que não encontramos nas preparações farmacêuticas, mas que fornecem indicações válidas para os ajustes a serem feitos durante a fase de formulação do produto. Pela equação, dois fatores podem afetar a velocidade de sedimentação, o tamanho de partícula e a viscosidade do meio. Fica claro que quanto maior a partícula, maior a velocidade de sedimentação e também quanto maior a viscosidade do meio, menor a velocidade de sedimentação, quando avaliados separadamente e mantendo os demais fatores constantes. Para reduzir a velocidade de sedimentação das partículas durante o desenvolvimento da formulação, a técnica mais empregada é o aumento da viscosidade do veículo. A determinação do volume de sedimentação de uma suspensão prevê uma medida qualitativa da floculação do sistema. O volume de sedimentação é calculado pela razão da altura do sedimento pela altura inicial da suspensão, à medida que a suspensão sedimenta em uma proveta. É importante evitar variações de temperatura para não influenciar na viscosidade da suspensão. As provetas devem estar sobre uma bancada e devem permanecer em repouso durante a realização do ensaio. A altura do sedimento deve ser registrada em intervalos de tempos regulares, até que se estabilize. Esses dados podem ser registrados na forma de gráficos para avaliar comparativamente diferentes formulações e escolher aquela que apresente o maior volume de sedimentação. O cenário ideal seria que as partículas se mantivessem em suspensão, mantendo um volume de sedimentação igual a 1. Porém, esse valor não pode ser alcançado na prática, devendo sempre se buscar um valor que se aproxime de 1 durante o desenvolvimento da suspensão. O tamanho das partículas do fármaco é uma das propriedades mais críticas no desenvolvimento de uma suspensão farmacêutica. Como mostrado na equação de Stokes, para diminuir a velocidade de sedimentação das partículas suspensas, torna-se necessário diminuir o tamanho de partícula. Mas também é preciso atentar que partículas muito finas formam uma camada rígida e compacta que não se ressusprende depois que sedimentam no fundo do recipiente. Para se diminuir o tamanho das partículas e uniformizar a distribuição granulométrica, podem ser utilizados equipamentos como moinho coloidal, ultratúrrax ou micronizador. Outra opção é adquirir matérias-primas micronizadas, disponíveis comercialmente com distribuição granulométrica uniforme e tamanho de partícula reduzido, que podem ser utilizadas para minimizar o tempo de desenvolvimento da formulação. O micronizador será aplicado para diminuição do tamanho de partícula do material ainda seco, antes de ser incorporado ao veículo. O ultratúrrax e o moinho coloidal são utilizados para diminuir o tamanho de partículas dos materiais em suspensão e, assim, diminuir a velocidade de sedimentação das partículas. Vamos ver um pequeno estudo de caso para ilustrar a influência do tamanho de partículas sobre a velocidade de sedimentação. Para isso, foi concebida uma formulação que foi utilizada para diferentes materiais em suspensão. Foram utilizados dois tipos de celulose microcristalina. A primeira são esferas de celulose comercialmente disponíveis sobre a marca CELETS 200. O outro material é um pó de celulose microcristalina. Podemos observar que as esferas têm um tamanho de partícula maior e uma distribuição granulométrica mais uniforme que o pó de celulose. Portanto, foram preparadas duas suspensões utilizando a formulação descrita anteriormente e adicionando os materiais de celulose a serem suspensos com o auxílio de agitadores mecânicos. Após o preparo das suspensões, elas foram colocadas em provetas de 25 ml. As provetas foram deixadas em repouso e foram feitas observações ao longo de 120 minutos para avaliar a diferença na sedimentação dos materiais. Foi utilizada uma proveta sem qualquer material em suspensão, apenas com o veículo como referência para a altura inicial da suspensão. Podemos observar que as esferas de celulose começam a sedimentar mais rapidamente, confirmando a relação proposta na lei de Stokes que partículas maiores têm maior velocidade de sedimentação. Ao final do experimento, podemos ver que um dos materiais já está praticamente todo sedimentado, enquanto o outro, com tamanho de partícula muito menor, ainda permanece suspenso. Os resultados confirmam a influência do tamanho de partícula na estabilidade física da suspensão. Outra forma de aumentar a estabilidade física das suspensões é o aumento da viscosidade do meio, pela adição de agentes suspensores. O aumento da viscosidade também inibe o crescimento de cristais do fármaco em suspensão. Por outro lado, aumentar a viscosidade da formulação dificulta a redispersão do material sedimentado, retarda a absorção do fármaco e cria problemas de escoamento durante a fabricação do produto. A viscosidade da suspensão deve diminuir com a agitação para permitir o escoamento do medicamento para fora do frasco e deve aumentar em repouso para diminuir a velocidade de sedimentação das partículas suspensas. Um bom exemplo de agente suspensor comumente utilizado nas formulações de suspensões orais e que desenvolve este comportamento reológico é o avicel RC591. Em concentrações acima de 1%, formam um gel quando em repouso, praticamente impedindo a sedimentação do material em suspensão. Quando agitado, a viscosidade diminui, liquefazendo-se prontamente e permitindo o escoamento da formulação. Conhecer o comportamento reológico dos agentes suspensores auxilia na escolha do mais adequado e na avaliação da viscosidade final da formulação. Agora que vimos os principais recipientes utilizados na formulação de uma suspensão e os pontos críticos a serem observados para garantir a estabilidade física dessas preparações, vamos ver as principais técnicas de fabricação dessas formas farmacêuticas. Os pós para suspensão são preparados da mesma forma que os grânulos para a produção de sólidos orais. São fabricados usando as mesmas técnicas de granulação, secagem e mistura e seguem todas as etapas de fabricação de um pó granulado. Essas operações serão descritas em detalhes no módulo de sólidos orais. Os recipientes utilizados são os mesmos utilizados para uma suspensão pronta para o uso e, como vimos, o tamanho de partícula é uma etapa crítica no preparo de suspensões. Por isso, alguns recipientes precisam ser moídos para uniformizar o tamanho de partícula com os demais componentes da formulação. As suspensões prontas para o uso serão fabricadas levando em consideração os recipientes da formulação e suas características físicas. Existem agentes suspensores que devem ser adicionados em temperaturas elevadas, como a goma carragena, que deve ser adicionada à água a 80 graus Celsius. Já a goma xantana é facilmente dispersiva em água quente ou fria. O fabricante do avicel RC591 informa que a dispersão em água acima de 60 graus Celsius provoca uma diminuição da viscosidade final e do efeito tixotrópico desejado. Para melhorar a reologia da formulação, ele poderia ser misturado com outros coloides hidrofílicos, como a goma xantana, por exemplo. Mas, de uma forma geral, podemos apontar algumas sequências de operações para a fabricação de suspensões. Ainda na escala galênica, podemos produzir suspensões mimetizando o processo industrial. Para isso, usamos recipientes e moinhos de escala piloto. Em um recipiente, adiciona-se a maior quantidade de veículo possível, reservando uma fração para o final do processo. Esse veículo pode ser aquecido ou não, dependendo da formulação desenvolvida. Adiciona-se os conservantes e o agente suspensor sob vigorosa agitação. Isso para garantir a estabilidade microbiológica da preparação desde o início do processo e para ainda ter maior quantidade de água livre disponível para solubilizar os conservantes e dispersar o agente suspensor. Após a dispersão desses recipientes, pode ser adicionado o agente molhante e em seguida o fármaco. Este deve sempre ser adicionado a frio para evitar qualquer degradação em função da temperatura. O fármaco também pode ser adquirido na forma micronizada ou ser micronizado antes de ser adicionado ao veículo, usando o micronizador laboratorial, melhorando a sua dispersão no meio. Também são adicionados os agentes tampão ou os modificadores de pH. Em alguns processos, neste momento, é previsto uma moagem da preparação para uniformizar o tamanho de partícula do fármaco e melhorar a homogeneidade de todos os componentes da formulação. Essa moagem pode ser feita em moinho coloidal ou com o auxílio de um ultratúrrax. Os últimos recipientes a entrarem são os edulcorantes, corantes e flavorizantes. Em seguida, completa-se o volume com o restante do veículo reservado. Lembrando que todos os componentes são adicionados sob vigorosa agitação mecânica. O processo de escalonamento do laboratório para a escala industrial deve determinar as condições de operações aplicáveis aos lotes produzidos em larga escala, com o objetivo de fabricar produtos com a mesma qualidade obtida na escala laboratorial. Os equipamentos e as etapas de fabricação para suspensões são as mesmas daquelas para a fabricação de soluções, exigindo a utilização de um homogenizador de alta velocidade para auxiliar na homogenização e diminuir o tamanho das partículas em suspensão. O processo de fabricação segue o mesmo processo definido no laboratório de desenvolvimento, iniciando com a medição do veículo, a dispersão dos conservantes e agentes suspensores. Em seguida, o fármaco e o agente molhante. Faça a moagem dessa suspensão e em seguida a adição dos agentes sensoriais. Por fim, completa-se o volume da suspensão. Para melhor dispersão dos pós durante a fabricação, se faz uso de um moinho que atua como homogenizador de alta velocidade. Este vai ser responsável pela uniformização do tamanho de partícula do fármaco. Esse moinho pode ser externo ou acoplado na parte inferior do tanque de fabricação. Esse sistema recircula o produto dentro de um sistema fechado até que a distribuição granulométrica das partículas em suspensão esteja uniforme antes de seguir para a embalagem do produto. O tempo de recirculação do produto pelo moinho deve ser bem estabelecido, pois com a energia imposta ao sistema pode acontecer um aumento de temperatura do produto já com o fármaco. O aumento da temperatura altera a viscosidade e impacta na estabilidade física da suspensão. A principal diferença de equipamentos na fabricação de suspensões é o homogenizador de alta velocidade. Aqui observamos o princípio de funcionamento desse equipamento. O equipamento é dotado de um conjunto rotor-estator, sendo uma peça móvel que gira em alta velocidade e outra fixa. As partículas são aceleradas e forçadas a passar entre as duas peças num espaço muito pequeno. desse modo, partículas grandes são moídas até atingirem um tamanho inferior ao espaço existente entre as duas peças. Esse conjunto rotor-estator tem diferentes desenhos que variam de acordo com o equipamento e com a aplicação. Aqui vemos o funcionamento desse conjunto em um moinho coloidal. Esses homogenizadores, quando instalados externos ao tanque de fabricação, também podem atuar como bombas no transporte do produto entre o tanque de fabricação e o tanque de estocagem. Os homogenizadores do tipo ultra-turrox também usam o princípio do rotor-estator e podem ser instalados na parte superior ou na parte inferior do tanque de fabricação. O desenho do conjunto rotor-estator também varia em função das características do produto a ser fabricado, do tamanho de partícula desejado e do tipo de equipamento. Alguns pontos críticos devem ser observados durante a fabricação de suspensões orais. A definição desses pontos depende principalmente dos componentes da formulação e suas características e dos equipamentos empregados no processo de fabricação. Mas podemos apontar alguns pontos para a discussão. A ordem dos componentes da formulação impacta a estabilidade da preparação. Usualmente, os conservantes são os primeiros a serem adicionados ao veículo com o intuito de garantir a inibição microbiana desde o início do preparo. Em outros casos, o agente suspensor deve ser o primeiro sólido a ser adicionado ao veículo para garantir sua completa dispersão no máximo de água livre disponível. A correta dispersão do agente suspensor garante o correto incremento de viscosidade do veículo e o desenvolvimento do comportamento reológico esperado. A redução do tamanho de partícula pela ação do homogenizador de alta velocidade vai garantir a diminuição da velocidade de sedimentação e aumentar a estabilidade física da suspensão. Durante todo o processo de fabricação, os tanques de fabricação e de estocagem devem manter a agitação do produto, evitando que as partículas decantem nos tanques e prejudiquem o envase do produto final. Estas são as principais referências utilizadas nesta apresentação. quer saber mais sobre a fabricação de líquidos orais? Assista a videoaula demonstrativa deste módulo. Obrigado e até a próxima! e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!